Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como tirar foto com o temporizador no seu iPhone 16 Primeiro você vai abrir a câmera do iPhone, vai escolher se é a câmera da frente ou de trás Clicamos nessa flechinha aqui no meio, vai sair essas opções embaixo, você arrasta pro lado e temos aqui o relógio do temporizador Clica nele e escolhe quanto tempo você quer usar pra tirar uma foto Eu vou colocar 10 segundos e agora é só bater a foto aqui, vai começar o temporizador aí Passado o tempo que você escolheu, ele vai bater a foto, beleza? Então 4, 3, 2, 1, vamos lá, 1, bateu a foto, tá vendo? Pra desativar você clica ali e coloca nessa opção que tá escrito 100, tá vendo aqui? Que agora é timer desativado, se eu colocar aqui ativado, tá aqui 100, beleza? Então basicamente esse foi o vídeo galera, se eu te ajudei não esqueça do like Deixe o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube E se for possível se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo Um abraço a todos e até o próximo vídeo E aí E aí